O perito criminal, se você fosse resumir, o que faz exatamente? Então, cara, tecnicamente, se eu for te falar bonitinho, de acordo com a literatura, o que o perito criminal faz é estabelecer a prova técnica, levantar os vestígios do local e dar materialidade àquele crime. Então, quando a gente chega no local, o que a gente quer? A gente quer procurar vestígios, vestígios e dinâmica. Esse é o trabalho de um perito criminal. Certo. Então, eu chego lá, eu coleto estojos, projetos, munição, arma. Eu brinco com o pessoal que eu jogo aquele joguinho. Não é aquele joguinho que a gente jogava quando era criança, cara? Esqueci, o mordomo matou na sala com castiçal. Detetive. Detetive. É aquilo que a gente faz. Então, aquele é o meu trabalho. Dá a arma, dá o vestígio, dá a dinâmica, entrou pela janela, saiu pela porta. Esse é o meu trabalho. E, normalmente, hoje, eu digo subjetivamente que o trabalho do perito é desmentir mentirosos. Porque você chega lá, o cara tenta desmascarar de tudo que é jeito. Quantas vezes a narrativa do autor do crime é uma, a defesa do autor do crime é outra, a perícia vem lá e pá, contrário, pá. Muitas vezes a gente pega os caras na mentira. Exatamente. Ah, não estava lá, não sei o que. Aí você vai olhar, uma coisa da investigação. Pega uma câmera, estava lá. Pega o celular do cara, olha a localização do celular naquele dia e horário. Estava lá. Ou qualquer outro, impressão digital. Já aconteceu uma vez, a perícia pegou, até lembrei desse caso, lá onde eu trabalho, que teve um sequestro, uma tentativa de homicídio e a pessoa acabou conseguindo fugir. Aí tinha a mulher do vagabundo, estava no local junto, segundo a vítima. E ela falou que não estava, que nem morava lá mais, que estava separada, que não ia mais lá, que não foi, não ia e tal, tal, tal. E a perícia foi lá, achou o desodorante feminino no banheiro e a impressão digital da menina lá. Desodorante é uma coisa que você usa diariamente, cuidado diário. Como é que não vai lá? Claro que vai lá, toma banho lá, estava lá. Então acabou respondendo também pelo crime junto. É, e é bacana que às vezes a gente pega o cara, o cara olha para você e fala, já aconteceu comigo e fala assim, pô, chefe, fui eu mesmo. Não, me diz aí, como é que vocês conseguiam? Porque o cara não imagina, sabe? Tipo assim, pô, onde é que eu errei, né, cara? Já aconteceu. Pô, a equipe inteira riu pra cacete, né? Pô, como é que vocês descobriram? A gente pegou o cara dormindo. Pô, eu tenho o maior cuidado, não vou para o mesmo lugar. Não faço nada, pô. A gente pegou, pô. A gente pegou. É bruxaria, a gente pegou e pronto, acabou. E normalmente quando você pega o cara, o cara chora, né? O cara esperneia. A palavra de Deus, de Jesus, sai fácil da boca de vagabundo. O cara vira um profeta, vira um pastor, pelo amor de Deus. Meu Jesus, por Deus eu não fiz isso. Ele sabe que fez aquilo. Ele fica a ver, pô, será que vai vir? Será que vai vir? Ah, não vai vir. Veio, puta foda. Exatamente. Aí ele começa, joga na conta dos outros, começa a minimizar a culpa dele, né? Começa a relativizar a culpa dele. Tipo assim, ó, eu estuprei, mas ela estava com uma roupa pequena. Eu estuprei, mas ela deu mole pra mim. Eu estuprei, mas ela quis. Eu matei, mas ele mereceu. A gente começa, né? Você vê esse cara que acabou de matar o menino lá em São Paulo. Ele falou, eu falei, cara, eu dei um tiro pro alto, eu avisei. E ainda assim ele veio pra cima de mim. Porra, tá tudo errado essa merda. Sabe? Porra, você é o vagabundo, você é o homicida, porra. A culpa não é do cara, pelo amor de Deus. Então faz parte do jogo relativizar o problema pra diminuir a culpa. Isso aí a gente vê direto. A culpa não é do cara.